Olá, estamos iniciando mais um programa da série Palavras Cruzadas, uma produção da Rádio e Televisão da Unicamp. Essa série de programas tem como objetivo trazer para você, telespectador, um debate amplo e aprofundado sobre temas de atualidade. E hoje nós vamos trazer um tema que é muito atual, que está na discussão no Brasil todo, que é o documento que foi divulgado no dia 22 de abril, pela presença da República através da Secretaria de Assuntos Estratégicos, que tem como título Pátria Educadora. E para conversar comigo, encontra-se aqui no estúdio da Rádio e Televisão da Unicamp, o professor Luiz Carlos de Freitas, que é diretor da Faculdade de Educação da Unicamp, e ele é especialista na área de avaliação com foco no ensino fundamental. Eu sou Marcos Iniciozores, jornalista e pesquisador do Laboratório de Jornalismo da Unicamp. Luiz Carlos, já fez esse documento que foi divulgado no dia 22, aliás, inclusive, foi motivo de campanha do governo, né, Pátria Educadora, etc. Então, que impacto que deu esse documento divulgado no dia 22 entre os professores? Bem, imagine você que se o ministro da Educação se surpreendeu com o documento, porque estava recém-empoçado, bem, para o restante... O senhor entendeu? O ministro não sabia desse documento? Não, porque ele tinha sido empossado dias antes. Sim. E quem tratou dessa questão junto à Secretaria de Assuntos Estratégicos foi o ex-ministro Ciro Gomes. Ciro Gomes. Ciro Gomes. Ciro Gomes. Então, ele foi colhido de surpresa. Então, no momento em que o próprio ministro da Educação se surpreende, você imagina o que pode ter acontecido no resto do país, né, seja na área educacional, nos demais níveis, que estão muito distantes, obviamente, da questão da política, da formulação da política pública, né. Bem, o documento causa surpresa por várias razões, né, mas a gente pode destacar uma nesse nosso começo de conversa. Ele é construído de costas para tudo o que se acumulou em termos de política pública na área da educação no Brasil. Onde é que as políticas públicas negociadas, as políticas públicas são tratadas, formuladas, construídas democraticamente, né. nas conferências nacionais, nas várias áreas da política, né. Tem a Conferência Nacional da Saúde e também tem a Conferência Nacional da Educação. Sem dúvida. Então, ali, em 2010, 2014, houve um grande esforço do próprio governo, do próprio Ministério da Educação, né, junto com entidades da área educacional. Quais são as principais entidades ouvidas? A ANPED, que é a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação, né, a ANFOP, Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação, Centro de Estudos, Educação e Sociedade, Associação Nacional de Administração e Gestão da Educação, ANPAI, enfim, isso no campo científico, né, para citar algumas. No campo sindical, você tem a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, você tem a CONTE, que é da área do ensino privado, você tem, enfim, a Andes, você tem uma série de entidades que têm uma tradição de acompanhar a política pública, de estudar, de produzir pesquisa, como é o caso das entidades científicas, né, e você também pode imaginar que no mundo contemporâneo a formulação de política pública, ela não pode mais continuar sendo feita sem uma base mínima que seja de pesquisa, né, o governo gasta bilhões com as universidades, com o financiamento da pesquisa, e depois chega na hora de fazer a política pública, se você não tem uma mínima base na pesquisa, você fica com uma política frágil, uma política baseada em autores, né, que de repente se colocam numa posição de dar conta de todas as facetas da educação, né, uma área complexíssima, como é a educação. É que a discuridização também não está isolada, né, está dentro de um país, um contexto econômico, piora ainda, né, piora ainda. Ela é um pouco mais complicada do que essa educação em si mesma. Pois é. Ela não tem um fim em si mesma. Pois é. A educação é feita para algo fora dela, não é isso? Ou seja, é muito mais complexo. Nós estamos diante de organizações que em si, como educação, já são complexas, uma escola que você tem aí, se você visitar uma escola aqui no bairro, você vai ver que ela é uma organização complexa, e ela está inserida numa política pública, de um município, de um estado, do país, ou seja, é algo que é assunto para você tratar com pesquisa. Porque a primeira coisa que o projeto do Mangabeira Unger fala é justamente de um projeto nacional de educação, de um currículo nacional de educação. Pois é, mas ainda naquela pergunta inicial sua, né, qual o impacto que isso causa, veja só, se você tem todas essas entidades trabalhando desde 2010 na confecção de uma política pública de educação... E qual é a política pública que essa discussão chegou? Essa política pública está consolidada hoje em dois documentos centrais, que são as Conferências Nacionais de Educação, o texto final aprovado em Assembleia com 3 mil, 4 mil... Mas ele não tem a representatividade oficial, né? Todos estão ali representados. Não, mas eles têm a representatividade junto ao Ministério? Também, também, porque é uma ação que é conduzida com o Ministério da Educação também. Então, você vê, você chega aí nessas conferências, há um texto final, votado, discutido, que antes de se ter uma conferência nacional, você tem as municipais, estaduais, etc. Para chegar nessa conferência nacional. É uma construção que leva um, dois anos para ser feita. Agora, quando você vai fazer a política pública, você não levar em conta... Tudo que foi feito. O que foi produzido, né, desde 2008, 2009, 2010, em matéria de educação nesse país, nas conferências nacionais, isso já é, digamos assim, fragilizado, né? Esse documento aparece, parece fragilizado, porque ele já não contempla a grande experiência nacional construída nessas instâncias, né? E, por outro lado, você vê, o documento que a secretaria, e é uma secretaria de assuntos estratégicos, não estão falando de qualquer secretaria, tá certo? É uma secretaria que se dá o luxo de fazer um documento que não tem bibliografia. Isso é verdade. Ou seja, bem, hoje política pública não dá para você fazer mais sem um mínimo de referência empírica, não é? Ou seja, as ideias não podem sair da cabeça de uma pessoa, assim. Eu acho que o Brasil ficará melhor a educação se a gente fizer desta ou daquela forma, se mudamos aqui, mudamos ali. Ah, porque isso eu vi funcionar em tal lugar e funcionou bem. Não pode ser assim, né? Hoje existem procedimentos de construção de política pública, de pesquisa. Deixa eu ler uma pergunta que no documento, a primeira coisa que ele frisa aqui no documento, que eu acho que aí todo mundo defende, ele disse, a questão de colocar as crianças na escola já está resolvida, certo? Será uma questão complicada que nós tínhamos um problema até o 1990, nós não tínhamos todas as crianças na escola. Se a gente for parar para pensar, a nossa situação de educacional também nunca foi maravilhosa, certo? Até 25 anos atrás, 30% das crianças estavam fora da escola. Está correndo? Então, é uma coisa que nós conseguimos resolver recentíssimamente. Nós temos uma taxa de analfabetismo na ordem de 13%, analfabetos funcionais na ordem de 30%. Nós temos questões educacionais que a Argentina, Uruguai, todo mundo resolveu no século XIX. Nós estamos em pleno século XXI e nós não resolvemos, certo? E aí nós temos uma questão que ele coloca, que eu acho que todo mundo defende, que é a qualidade do ensino, né? Que eu acho que o documento faz. E aí que eu queria discutir com você, o que nós temos? Porque colocar a criança na escola nós já colocamos. Agora, que todo mundo concorda que o ensino está ruim, há uma discussão entre os professores, entre pais, todo mundo. Qual é a proposta para melhorar o ensino? Pois é. Aí você quer saber o que ele propõe para melhorar aqui, e qual é a proposta que a política pública, que vocês vêm discutindo, tem. Veja só, não dá para partir de uma constatação, assim, que faça um corte, não é? Ou seja, vamos pegar aí X ano, pusemos as crianças na escola, agora precisamos de qualidade, não temos qualidade, etc. A questão é, qual é o passivo? Porque houve uma história nisso. Essas coisas não começaram agora. Não, sem dúvida. Começaram lá atrás. Ou seja, por que é que agora nós temos esse problema visível, quando ele já era um problema lá atrás, visível, para pelo menos os educadores, apresentado reiteradamente, mas não levado em conta. Perfeito. Então, há razões que nós precisamos examinar. Ou seja, o que é que está acontecendo que leva hoje uma Secretaria de Assuntos Estratégicos que nunca se preocupou com questões relativas à educação? Vamos deixar claro. Nunca foi objeto dela essa questão da educação, etc. Para o Clinton foi, né? Até porque... Para o Clinton, em 96, foi. Mas isso é lá. Aqui não. E por que agora? Certo? Ou seja, nós temos aí o seguinte movimento no campo econômico que está puxando a educação como a bola da vez. Não foi sempre assim? Sim, mas a natureza da situação econômica era diferente. Nós tivemos nos últimos 15 anos um crescimento muito grande comparativamente com outras épocas de salários, principalmente os salários mais baixos. Algumas estatísticas dão conta que isto dobrou. Dobrou. Salário mínimo. Não só salário mínimo, salário profissional mesmo, dessas faixas mais baixas, né? Salariais, ela aumentou 100%, 150% às vezes. Mas você tem a mesma situação paralela, inversa. Ou seja, você tem uma situação em que a produtividade do trabalhador brasileiro não acompanhou a melhoria salarial. Sim. Hoje se fala que o trabalhador brasileiro tem um quarto da produtividade de um trabalhador americano. E por que americano? Porque americano é considerado como referência 100%. Em produtividade. Em produtividade. Na mesma área de trabalho. Todas as áreas. O cálculo é mundial. Mas ele não é feito por área, ele é feito em abstrato? Sim, em geral. Em cima de uma cesta de indicadores. Infraestrutura, educação, etc. E esse desequilíbrio entre crescimento salarial e estagnação do ponto de vista da produtividade mais recentemente terminou criando um impasse do ponto de vista produtivo. Ou seja, termina afetando os lucros. Porque você não consegue mais, o salário médio é alto, não há o equivalente em produtividade e obviamente alguém paga essa diferença. Isso é o que tem mais incomodado os empresários hoje. E é por isso também que nós temos todo esse movimento que questiona a educação. Qual é o papel da educação na melhoria da produtividade então? Ou seja, como é que ela entraria como um componente desse processo de recuperação da produtividade nacional que em outras, visto de outro ângulo, é o mesmo que dizer também qual o impacto disso na competitividade internacional entre os países, etc. A questão da inovação, todas as áreas. Então isso é uma questão que está aí incomodando. A outra questão é que, para você mexer com esse desequilíbrio de salários e crescer em produtividade, você teria também que, no médio prazo, depender da educação, formando um maior número de quadros técnicos. Porque você sabe que quanto maior o número de quadros técnicos, quem faz o salário, obviamente, é quem contrata. Mas tem uma coisa que é o seguinte, os indicadores têm mostrado, por exemplo. Só concluir a ideia. Então veja que essa questão da produtividade, hoje é o grande incômodo, porque você pode melhorar essa produtividade com um ajuste fiscal, um ajuste econômico, criando o desemprego e, obviamente, derrubando o salário médio, porque mais desempregado, menores salários. De fato, nesses três, quatro primeiros meses, o salário médio nosso caiu 1,8% já. E na comparação com outros meses, 5%. Então você tem aí uma questão de queda de salário médio, de imediato, mas que tem que ser acompanhada por uma ação na educação, como um dos componentes que gera a produtividade, o cálculo da produtividade, de médio prazo, colocando no cenário econômico mais profissionais, de tal maneira que você não tire a economia de uma situação de quase pleno emprego. Por quê? Uma economia de quase pleno emprego é uma economia de altos salários médios. Sem dúvida. Mas isso é uma economia, isso é uma economia inovadora. É coisa que o Brasil não tem, esta inovação. Mas é a nossa realidade hoje. Essa que é a nossa realidade. Não, mas como você... Mas olha as empresas, só recuperar uma coisa. Quando o governo, esse mesmo governo que está aí há anos atrás, que faltava engenheiro. Por quê? Quando você tinha um crescimento econômico, quando estava indo, estava em pleno emprego, faltava profissionais. Exatamente. E continuam faltando profissionais. Continuam faltando. É isso mesmo que eu estou dizendo. A questão que continua é que continua faltando engenheiro. Também. Então, não é questão só para baixar salário. É que continua faltando engenheiro no mercado. É. Mas, no mesmo tempo, se você for ao mercado, você ouve muito engenheiro desempregado fazendo outra coisa. Ou seja, na realidade, isso é uma... Mas isso em qualquer lugar do mundo, assim, né? Pois é. Exatamente. É o que eu estou dizendo. Ou seja, é preciso ter um parque de pessoas formadas para você poder contratar aqueles que realmente são necessários e você tem, de fato, a ampliação do número de formandos como um coadjuvante da queda de salário médio. Porque, obviamente, se eu tenho só um para contratar, ele faz o salário. Se eu tenho 20 para contratar e só vou contratar um, eu faço o salário. Então, essa relação é o que tem motivado, no mundo inteiro, a corrida para a questão da produtividade e para a questão da educação também. Os americanos estão nisso desde 1983, nessa guerra, lá com outros fatores. Com outros fatores. Mas, aqui para nós, esse fenômeno se apresentou mais recentemente de uma maneira mais clara. Então, essa corrida para a educação, de repente, não, porque educação, porque educação. Sim, mas tão passivo aí. Quando não tínhamos essa situação, a educação não era procurada e nem enfatizada e nem valorizada. Porque o analfabeto nesse país não começou agora. Nós já tivemos taxas maiores até. E não incomodava ninguém. Por que que incomoda agora? Bom, incomoda agora porque bateu na produtividade. Está certo? Então, há essa corrida e aí vira assunto na Secretaria de Assuntos Estratégicos mesmo. Porque como é que faz? Nós precisamos ter competitividade internacional, nós precisamos ter produtividade no país, etc. E, bom, não estamos tendo. Bom, o equívoco aí é achar, primeiro, que produtividade depende só da educação. É o equívoco que você vai falar já já. Nós temos que fazer um breve intervalo. Nós voltamos já já com a nossa Palavras Cruzada de hoje, que eu estou conversando aqui com o Luiz Carlos Freitas, de Freitas, que é o diretor da Faculdade de Educação da Unicamp. Nós voltamos com o nosso programa, já já, que tem como título hoje, Pátria Educadora. Bem, voltamos com o segundo bloco do Palavras Cruzada de hoje, que tem como tema Pátria Educadora. que, aliás, esse é um documento preliminar divulgado pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República no último dia 22 de abril, também considerado o dia da descoberta do Brasil, 21, 22. Luiz Carlos, no bloco anterior, eu cortei você por causa do tempo, porque você ia falar sobre dois equívocos com relação ao documento. Veja, o equívoco é a gente achar, não era em relação ao documento, bem que eu estava me referindo, mas há um equívoco que existe no Brasil, de achar que os problemas educacionais, eles são recentes. Sim, não são. E eles são produtos de desleixo dos educadores, quando, na realidade, a política pública brasileira, ela não se envolveu com uma estratégia adequada, porque também não era, digamos, uma demanda econômica, e, com isso, ela criou um passivo. Qual o problema aí? É que, quando você se defronta com um passivo, como nós temos na área da educação, e quer resolvê-lo, esse passivo é exatamente o descuido sucessivo, histórico, de inúmeros governos que não deram atenção no investimento necessário, na solução dos problemas necessários na área da educação. Isso gerou um passivo. Por que não deu atenção? Porque não tinha uma motivação econômica forte para isso, que agora tem. Quando aparece a motivação econômica forte agora, produtividade, toma-se a questão da educação como se tivesse tudo corrido muito bem no país ao longo dos últimos 50 anos, e que o que precisamos agora é uma medida de impacto, um documento... Que vai resolver o atraso todo que foi gerado pelo descuido das políticas públicas anteriores. E aí surge uma tentação, que é isso que o documento do Mangabeira, do professor Mangabeira, contém com muita clareza. Ou seja, surge a tentação da solução mágica. O documento vai salvar a educação, porque eu tenho aqui um conjunto de ideias que se a gente fizer, etc. Primeiro, sem bibliografia, sem pesquisa, baseado... Tem uma coisa que me chama a atenção no documento, aproveitando esse gancho que você estava falando, nós vivemos uma federação, certo? Onde você tem o governo federal, governo estadual e governo municipal. Está correto? O ensino básico, normalmente, está nas mãos do município. Não é perfeito? Não é isto, né? O município é que detém o ensino fundamental. Como que o governo federal pode atuar, quer dizer, você está falando que foi esquecido ao longo desses anos todos. Não houve uma política efetiva para esse ensino fundamental. Está certo? Como atuar? Como é que o Estado... Eu quero que você explicasse para o telespectador como é que o Estado atua. Vamos dizer, ele quer melhorar o ensino fundamental, mas está na mão do município. Como é que ele melhora? Então, veja só, discutindo o documento, qual é a proposta do documento? Porque no documento ele diz que é fácil, né? É, veja, a lógica que está por trás do documento é que o governo federal praticamente realiza uma intervenção. Com o dinheiro do Fundeb, né? Com o dinheiro, com sacos de dinheiro do lado, mas tudo é opcional, viu? É, é tudo opcional. Só que o saco de dinheiro está aqui do lado e para você acessar esse dinheiro, você tem que optar por. Ou seja, isso é uma estratégia que foi usada à exaustão dentro dos Estados Unidos. E que, em 2001, se configurou na lei de responsabilidade educacional americana. No Child Left Behind, do Bush Filho ainda. E ela tem uma filosofia. A filosofia é esta, ou seja, a ideia de que o governo federal se transforma num grande Big Brother, que tem um sistema de avaliação nacional, que tem uma base nacional comum, obrigatória e definida. Então, ele diz o que ensina, avalia e quem ensinou, ele dá dinheiro. Quem não ensinou, em cima dessa avaliação, em cima dessa avaliação, em cima desses resultados que vão sendo... E isso é a avaliação que faz em cima com os alunos, com as crianças. Com os estudantes. Então, você veja, os americanos usaram isso à exaustão. Eles chegaram ao grau agora, nos Estados Unidos, em que parte do salário de um professor é paga em função dos resultados dos alunos nos textos. O texto do Mangaveira também propõe isso aqui, né? Não, ele não chega a propor... Não chega, mas ele cita que isso pode ocorrer. Quer dizer, se as escolhas bem avaliadas, pode melhorar o salário do professor. Mas, digamos, ele não formula isso na forma de valor agregado, como os americanos o definiram lá. Então, veja que a filosofia desse documento é inaceitável, porque ela vem de onde? Ela vem de uma área, que é a área dos negócios, onde você incentiva pela liberação de recursos. Claro, você está em vendedor de carros, você pode pagar um bônus para ele, se ele vender mais carros ou menos carros, além do fixo que você paga para ele. Mas isso não é uma lógica boa para a educação, porque na educação, é diferentemente do mercado, você não pode ter perdedor. No mercado é natural você ter ganhador ou perdedor. Na área da educação, só pode ter ganhador. Então, essa lógica importada dos negócios e da mercadológica, ela não funciona na área da educação. E você tem até mesmo pessoas importantes na área da economia no Brasil. Mas algumas escolas privadas da elite funcionam. Não, mas isso é outra coisa, estou falando de ensino público. Estão falando de ensino público, porque são lógicas diferentes. Lá já é ensino privado, está certo? Lá já é negócio. Aqui também tem grandes escolas que são grandes negócios. Mas não públicas. Não públicas. Então, veja que há uma questão aí que é essencial. Entendemos a lógica disso, porque esta lógica tem nos Estados Unidos mais de 20 anos. E que consequências ela produziu lá dentro? O que ela deu? Zero. No PISA, que é a principal avaliação, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, da OCDE. Isso. Que não deve ser entendido como uma avaliação insuspeita, está certo? Mas que, enfim, é referência. Mas ela é acreditada bem. Ela é acreditada bem, bem acreditada. Olha, tem recentemente um grupo de 80 pesquisadores fizeram um manifesto questionando o PISA em várias áreas. Inclusive, nas consequências que eles geram dentro dos países. Então, não é tranquila essa questão. Há problemas, inclusive, no campo amostral, lá, que precisam ser examinados. Está certo? A questão das amostras, como elas são definidas, etc. Mas, enfim, se você pegar o desempenho americano no PISA, você vai ver que desde que o PISA foi instituído, mais ou menos 10, 12 anos, os Estados Unidos estão no mesmo lugar, na média do PISA. Eles não avançaram nada nos últimos 10 anos no PISA. Se você pegar o equivalente à nossa prova Brasil, lá dentro dos Estados Unidos, que é o NEIP, você vai ver que, em alguns anos, ele é pior do que em 1972. Então, esta política dentro dos Estados Unidos, hoje, é muito contestada. É mantida porque ela gerou um mercado de aproximadamente um trilhão de dólares. Está certo? E a convenção é de como? Que funciona o mercado. Privatização da educação pública, na forma de vouchers, e na forma... Funciona na forma de OS, só para entender, mais ou menos isso, né? Aí são as charters... São as charters que ficam nesse sistema que é pago pelo dinheiro público, mas privado. É um tipo de ONG. Exato. Então, e gerou um mercado de avaliação e consultoria brutal. Então, você tem aí quase um trilhão de dólares nesse mercado anual que mantém essa política e esse enfoque aí presente nos Estados Unidos. Mas, ele, em termos de consequências práticas, medidas, mesmo dentro dos padrões clássicos aí, não é? E, em termos de avaliação, você não tem repercussões que significariam transferir aquela lógica para cá. Ou seja, no entanto, você tem um país como a Finlândia, que não usa nada do que os Estados Unidos usam, inclusive não tem avaliação do sistema educativo, só vai ter, aos 18 anos, avaliação no sistema educativo externo, na Finlândia, e que é a quinta, sexta do PISA. Então, veja que estas ideias que estão no documento do Mangabeira, elas não são condição para você melhorar a educação. Não há nenhuma garantia disso. E, muito pelo contrário, os Estados Unidos estão na média do PISA, usando todas essas mesmas ideias, enquanto que outros países que não usam essas ideias estão melhor que os Estados Unidos no PISA. estão melhor internamente, quando existem, comparativamente, as suas avaliações. Qual é a filial, aqui na América Latina, destas ideias? Chile? Será que foi? A semana passada... Você viu o seu cateado, como é que está o ensino superior que ficou lá. A semana passada, você tinha 120 mil professores e estudantes na rua. Acabaram com o ensino, tem que voltar, né? Exato. Eles destruíram o ensino. Destruíram o ensino. Então, você veja o que... A Argentina está mais ou menos parecida com isso, né? A Argentina foi sucateada, não nesse modelo, mas foi sucateada também. Exituando o Buenos Aires, essas ideias não... Não, não, não com essas ideias. Se sucateou por outros motivos. Por outros motivos. Mas, então, você veja que... E mais, essas ideias, elas geram uma grande segregação na educação. Segregação é essa que, de certa forma, você encontra no documento do Pátria Educadora, do professor Mangabeira, quando ele quer fazer as escolas Anísio Teixeira de Ensino Médio. Ele está buscando um recurso lá atrás, né? Exato. Como um chamariz. Ele está usando o Anísio Teixeira, mas como um chamariz para tentar... Mas eu recuto que esse documento é a maior máquina de segregação escolar já inventada nesse país. Ou seja, as consequências desse documento, se levadas à prática, eles vão gerar uma segregação escolar brutal. Os americanos implantaram essas ideias vendendo a possibilidade de fechar o gap dos desempenhos. Não fecharam. O Chile ampliou. O Chile só perde para Macau em segregação escolar. Então, onde essas ideias foram aplicadas exaustivamente por longo período, você não tem boas referências. Elas não produziram grandes efeitos na qualidade da educação. Eu concordo com isso que você está falando. Tem uma coisa que ele fala e que todo mundo fala. Independente do professor Mangabela escrever aqui ou não, isso é o que você vê, o que está ocorrendo no mundo. O jovem, que você vê, que todo mundo discute. Eu também tenho dúvidas. Eu só estou falando o que a gente lê em todo lugar. Ele tem que ter uma formação mais genérica do que específica. Ele tem que estar aberto para outras ideias. Tanto é que você vê que presidentes de grandes grupos multinacionais, os que eles chamam de CEO internacionais, primeiro começou várias mulheres a ser CEOs. Você vai ver a formação, o que o cara é? O cara é filósofo. Ele não quer um engenheiro na presidência da grande multinacional. Ele quer um filósofo, ele quer um politicólogo, ele quer um sociólogo. Está certo? Que tem um papel das sinapses do mundo. Então, isso eu acho que é uma coisa que está no documento, que isso é uma realidade do mundo. A pergunta que eu faço para você. O que as nossas escolas, e se isso é levado em conta ou não, este mundo novo que nós temos a partir das TIs, como é que a gente educa um jovem? Tudo bem. Essa é uma discussão, é outra discussão. Não, é outra. Ele está aqui, não é porque ele esteja no documento. Essa é uma discussão que ele levanta e que é realmente. Esse é um grande ponto da educação. É, é verdade. Como é que se lida com isso nos tempos atuais? Então, acho que essa questão precisa ser analisada primeiro se ela vale para todos os níveis de ensino. Porque os seus exemplos são de nível superior. Ele diz o inferior. Eu vi, por exemplo, já li, e você também já leu, de várias experiências norte-americanas. Já li, inclusive, de uma professora mandar tirar todos os computadores da sala de aula. De uma escola, desse livro, que dizia que aquilo atrapalhava a alfabetização das crianças. Está certo? É, mas esse é uma grande discussão. Nós, situando esses casos extremos, nós aqui estamos falando de educação fundamental, básica. Essa preocupação, ela é mais, digamos assim, presente quando você atinge o ensino médio, onde você começa a ter a possibilidade de alguma especialização. Eu li essa semana passada, numa dessas revistas, uma coisa completamente louca. Dizendo que você está contratando treinadores para crianças de 5 anos para ser líderes. Não sei se você chegou a ver isso. Pode, mas isso são os exageros. Ou seja, essa é a frenesia... O frenesia que está chegando. O frenesia da preparação das crianças. Não estão deixando as crianças serem crianças. Não, não estão. E essa é uma outra preocupação com essas ideias também. Exatamente. Porque elas terminam antecipando a escolarização. E, aliás, isso é um dos efeitos nefastos dessas políticas dentro dos Estados Unidos. Imagina, os relatórios que saem das pré-escolas americanas dão conta de que os jogos, o material para jogos nas pré-escolas, desapareceu. Porque você antecipou a escolarização e as crianças estão envolvidas agora em aprender o inglês, em aprender a matemática, etc., antecipadamente. Isso joga contra até a ideia da inovação. Porque você tem nessa faixa etária a necessidade de uma série de exercitações que facilitem o desenvolvimento da criatividade. E a arte é melhor para isso. Os cuidados relativos ao corpo são melhores do que a matemática. Isso é só lhe fazer uma pergunta, que é a tua área. Quando a gente era criança, eu e você, nós entravamos na escola aos sete anos de idade. Antes disso, a gente brincava, empinava papagaio, bolinha de gudo, andava de bicicleta na rua, etc. Eu não sei se havia uma teoria dizendo que a nossa cabeça só estaria pronta aos sete anos. Diziam os psicólogos na época, essa coisa do pensamento abstrato, etc. E hoje eu vejo que antecipa, então, alfabetizando as crianças aos três anos. Indo de encontro com o que você está falando. Isso é benéfico ou é prejudicial? Prejudicial. Porque, exatamente pelo que eu estava lhe dizendo, você tem uma situação em que você antecipa a escolarização que deveria acontecer depois de seis anos. A minha pergunta, ela consegue aprender direito ou ela só está repetindo? Olha, do ponto de vista biológico, certamente haverá restrições, porque ela se encontra em formação, é o organismo em desenvolvimento. E aí, dependendo da teoria que você escolha para interpretar essa fase, você vai ter sérias implicações para uma educação dessa ordem. Os especialistas podem falar melhor sobre isso, eu não tenho essa qualificação. Mas, certamente, do que eu ouço deles, é altamente não recomendável, inclusive, há que se fazer uma ação junto aos pais, porque os pais, inclusive, pressionam nessa direção. Exatamente. Para que eles entendam que eles não podem retirar da criança... O direito de ser criança. A fase da brincadeira. Perfeito. Porque, se eles retiram isso, eles estão prejudicando, inclusive, a própria prontidão, o próprio desenvolvimento constitutivo da criança. Então, isso é extremamente preocupante e é um efeito dessas políticas que terminam antecipando a escolarização do ensino fundamental. Nós vamos encerrar esse bloco. Nós voltamos já já com o nosso Palavras Cusadas de hoje, que tem como título Pátria Educadora. Eu tenho o prazer de receber aqui no Estúdio da RTV o professor Luiz Carlos de Freitas, que é o diretor da Faculdade de Educação da Unicamp. Nós voltamos já já com o programa. Legenda Adriana Zanotto Bem, voltamos com o último bloco do Palavras Cusadas de hoje, que tem como tema Pátria Educadora. Eu tenho o prazer de receber aqui no Estúdio da RTV o professor Luiz Carlos de Freitas, que é diretor da Faculdade de Educação da Unicamp. Lembrando que o Luiz Carlos é especialista na área de avaliação com foco no ensino fundamental. Luiz Carlos, voltando ao nosso documento, ao tema do nosso programa aqui, que é o documento divulgado pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, uma das questões polêmicas que ele diz aqui é a base nacional comum. O que é base nacional comum? Está certo. Bem, nós já caminhamos para o final, é preciso uma advertência. Nós passamos por várias questões e dentro da dinâmica e do tempo que dispomos, a gente é levado a fazer certas simplificações para poder dar um cenário. Cenário, sem dúvida. O que é esse documento? Ele fala de quase tudo. Mas, obviamente, muitas das questões que nós examinamos aqui, inclusive no ponto de vista econômico, são muito mais complexas. Muito mais complexas, sem dúvida. E mereceriam uma discussão muito mais detida. Mas, no âmbito que nós temos, digamos assim, uma pincelada geral para se entender um pouco as objeções que fazemos ao documento. Essa questão da base nacional comum. Vamos analisar um pouquinho isso aí. Esses movimentos todos chegam no Brasil sempre transferidos de outros países. Então, nesse momento, você tem uma grande discussão também americana sobre base nacional comum lá. E com as mesmas implicações daqui. Então, ela é uma preocupação que não é brasileira. Ela é importada junto com esse pacote de ideias que está dentro do documento do professor Mangabeira. Então, lembra que o professor Mangabeira dá aula em Harvard. É, pois é. Ele sabe muito bem de como a educação americana transitou por essas ideias, aplicando essas ideias. A base nacional comum, ela, na realidade, é um currículo nacional. Isso. Que pretende colocar, como se diz, uma base de referência para o que se ensina nas escolas. De tal maneira que, uma preocupação justa, uma escola não pode ensinar algo e outra não. Ou seja, nós temos que chegar a um acordo sobre aquilo que nós deveríamos ensinar numa certa idade, para uma determinada faixa etária que fosse, e para determinados níveis da escola. Isso é legítimo. Essa preocupação em nós termos uma referência. Qual é a discordância que aparece? Para construir uma referência, o principal elemento que deve nos motivar é uma discussão do que é que nós entendemos que seja uma boa educação para o jovem brasileiro. Nós temos que colocá-nos de acordo com relação a isso. Se eu não sei, ou se eu não desenvolvo o entendimento que nós devemos ter do que considerar uma boa educação, eu fico fragilizado e termino aceitando como critério de boa educação mudança de médias, de avaliação. Então, qual é a média que você tinha? Ah, eu tinha uma média de 300. Foi para 320. Ah, então melhorou a educação, porque era 300. Agora a média é 320. Mas quem falou que isso é boa educação? Quem falou que 330 é uma boa educação? Melhor do que a de 300. Está certo? Está bom, eu posso entrar com outros dados, eu posso fazer uma análise para ver quantos saíram do básico e foram para o avançado, ou do básico para o proficiente, ou o que estava abaixo do básico melhorou, foi para o básico. Eu posso fazer essas análises, mas isso tudo é muito pobre. Isso tudo é feito para efeitos de política pública, mas não para efeitos de decisão pedagógica, de constituição do que deve ser a educação de um país. Porque aí o referencial é qual é o projeto de juventude que nós temos. Qual é o projeto que nós temos no Brasil para o jovem nosso? Passar no Enem? É esse o nosso projeto para o jovem? Quer dizer, tem que ter um pouco mais que isso. Pode ser até passar no Enem? Tá bom. Mas não pode ser só isso. É ser um trabalhador polivalente? Tá bom, pode ser isso também, mas não pode ser só isso. O que eu entendi, e você falou que é um currículo mínimo nacional, me fez lembrar que se dizia que o Napoleão chegava e olhava, na França são 10 horas, em todas as escolas francesas estão se ensinando matemática nesse exato momento. Às 10h30, todo mundo vai aprender geografia, vai aprender latim, vai aprender história antiga. A nossa educação primária foi copiada do modelo francês lá atrás. Nós éramos mais ou menos assim. Então, você dava esse instrumental para que todos estivessem na escola pública, que eu ouvi, estudando, o mesmo fundamental para poder competir no mundo. E a minha pergunta é essa. Lógico que essa discussão, a gente comprou essa discussão, você estava falando qual a proposta de jovem. A discussão é assim, qual é a proposta do jovem que nós queremos? O que nós queremos com esse jovem? Ele tem que competir aonde? Ele vai competir no mercado capitalista, aonde que ele tem que ser? O melhor para poder arrumar emprego. Como a gente faz isso? Eu te pergunto. Então, isso é uma parte da resposta que nós teríamos para a pergunta o que é uma boa educação. Porque não é só uma educação para a competição. Ou seja, você tem outros aspectos. Você tem uma cidadania, você tem solidariedade entre as pessoas, e não só a competição. Você tem a formação geral dessas pessoas. Nem todos também vão competir no mercado de trabalho. E nem todos vão competir no mercado de trabalho. Então, há uma... Mas a ideia, vamos dizer, a ideia da universalidade é você dar o mesmo ferramental para todos. Perfeito. Isso é interessante como referência. Agora, quando você torna esta base nacional comum um instrumento para definir a avaliação que se fará, que se fará das escolas, você já começou errado. Porque aí perdeu a finalidade de ser uma referência para os sistemas de ensino municipal, estadual, construírem a sua. Percebe? Porque aí ele já se converte numa vara de medição. E, ora, esse país é muito grande. Quando você argumenta isso, os defensores da base nacional comum, tal como está proposta no documento, dizem para você assim, não, mas 40% da base nacional comum será feita pelos próprios estados, enfim, fica para uma parte, digamos assim, da diversidade regional. Isso. Tudo bem. Ótimo. Parabéns. Porém, a avaliação vai ser sobre os 60% comum. Sim, sim. Então, se o que cai na prova são os 60% comum, ele pergunta quem é que vai estudar os outros 40%. Ninguém. Ninguém. Está certo? Então, são essas incongruências que a gente precisa discutir bem nesse momento. Nós estamos num momento importante para a educação. Vamos esquecer o passado, vamos dizer assim. Vamos esquecer que houve descuido com a educação. Mas nós estamos num momento que as pessoas estão interessadas na educação. Vamos esquecer também os motivos. Vamos deixar de lado. Cada um teria os seus motivos para interessar-se em educação. Ótimo. Agora, vamos fazer disso um momento, não para importar ideias atrasadas, que nós já sabemos que geraram enormes problemas em outros países. Mas vamos criar alguma coisa... Tupiniquim, boa. Boa. Vamos pôr nossa criatividade, vamos usar a nossa pesquisa, as nossas universidades. Vamos usar o que nós temos acumulado de evidência empírica sobre políticas públicas adequadas. Não vamos fazer ensaio e erro com redes inteiras. Isso é um problema ético, inclusive. Você não pode pegar ideias que você tem, jogar na rede pública para ver se funciona. Não, para ver se funciona. E mexer com a vida de centenas e milhares de pessoas, profissionais, etc. Porque você acha que funciona. Não, é preciso um pouco mais de cientificidade nisso. Ou seja, é preciso um pouco mais de evidência empírica. Não, não, partindo do zero. Nós temos evidência sobre isso. Como a questão que você não repetir, eu sou a favor, muitas vezes. Porque se uma criança repete, ele não volta mais para a escola. Isso já tinha muito dado, comprovando, lá atrás. Isso não era novidade. O abandono da escola era justamente pelo bullying da criança ter 10 anos numa escola de primeiro. Essas coisas são chagas educacionais que estão abertas. Você cria a criança, você deixa a criança totalmente estigmatizada. E que nós temos que ter soluções para isso. A questão é que, na área educacional, nós temos as indicações para resolver esse problema, dê-a muito. E elas não foram observadas. E agora quer-se, apressadamente, com ideias mirabolantes, resolver problemas que são clássicos e que demandam um tempo para ser resolvido. Sim, não tem pedra a mão. Não tem bala de prata em educação. Não tem bala de prata e nem remédio mágico. Educação é uma questão sempre a longo prazo. Pois é. Agora, isso nós já sabíamos lá atrás. E não tomava providência. Nós sabíamos também que esse pleno emprego que nós estávamos era baseado em salários baixos. Maiores que os da antigamente. Não, mas era nível sem grande qualificação. Nós mantivemos esse pleno emprego com uma baixíssima qualificação. É verdade. Está certo? É isso que manteve o sucesso da ADD. É porque você tirou gente que nunca teve e você deu um crescimento nos serviços imensos. Então, você teve um pleno emprego baseado na baixíssima qualificação. Está certo? Quer dizer, agora surge um outro patamar. Quer dizer, essa é a discussão do país estar no outro patamar da questão da inovação que coloca isso que... Então, mas nós não podemos resolver essa questão pelo lado só daquilo que é necessário para o setor produtivo. Porque a educação básica... Isso sem dúvida. Nós estamos falando de educação básica aqui. Falando de educação básica. Nós não podemos pensar que nós vamos só lidar com a educação básica do ponto de vista daquilo que é útil para o mercado de trabalho. Nós estamos formando um jovem aqui. Nós estamos formando um cidadão aqui. Ou seja, é essa questão mais... O que eu queria só fazer uma pergunta para você que me chamou muito a atenção. Nós estamos falando desse jovem que está formando, com essa obra de edição. O que é curioso que o ministro que caiu, o Cid Gomes... Cid Gomes. A pressão começou, independentemente do que ele falou, daquelas coisas todas. Mas a pressão começou no momento que ele falou o seguinte, que ninguém mais tinha direito ao acesso ao fundo para a educação no FIES, né? FIES. Foi o financiamento do ensino. Quem tirasse zero em português, certo? Porque... Mas isso pegava quase 30%, não é isso? Mas veja só, essa questão do zero... Por isso que eu estou falando que é o seguinte... Essa questão do zero em português está sobredimensionada. Primeiro... Eu estou falando isso em referência ao ensino que vários colegas reclamam, de várias escolas, dizendo que os meninos que chegam na universidade, alguns sabem escrever muito mal. É verdade, nós temos isso mesmo. Né? Nós temos isso mesmo. É que nós temos uma formação ruim atrás. Temos. E que quando esse jovem chega na universidade, ele não sabe compreender o que está escrito. Pois é. Isso não é uma nem duas, são milhares de críticas nesse sentido. Isso não justifica que nós agora saiamos aplicando ideias... Independentemente do que ele falou, eu estou falando... Que não vão dar resumência do problema. O que eu estou falando é justamente isso, que estão recebendo jovens que não conseguem articular. Mas qual a solução que nós podemos visualizar hoje para a questão da educação no Brasil, em termos de mexer com as escolas? Sim. Está certo? É uma solução completamente oposta à pressão sobre a escola. Nós temos duas agendas hoje no cenário internacional sobre mudança na área da educação. Uma é essa que eu vim descrevendo e que está no documento do Nuan Bebeira, que é a questão da pressão. Essa aqui, sim, é da pressão. Ele trabalha sob pressão. Pois é. A outra agenda que nós temos é a agenda de uma confiança profissional, obviamente, não sem condições. Ganhando 1.500 reais por mês? Pois é. Começa por aí. Que é o piso nacional. Porque lá na Finlândia, se faz boa educação, sem pressão... O professor da Finlândia ganha mais que um professor universitário. Pois é. Certo? Pois é. Porque conceitualmente, como a criança é mais difícil para ensinar, isso está no texto deles. Eles ganham mais que um professor ou doutor na universitário. Então, não tem bala de prata em educação. Não é só mexer no salário. Também não é. Está certo? Ou seja, é salário, é carreira do professor, é formação do professor, que está aí, a formação do professor, nossa, está aí, relegada a segundo plano. Quanto o governo que entra e sai e sempre se volta que o piso salarial é o piso de 1.500 reais por mês? Pois é. Pois é. Então, estas são as graves questões nacionais em relação à educação que as pessoas não querem pôr a mão. Mas é muito mais cômodo você lançar um documento com algumas ideias mirabolantes aplicadas em outros países de duvidosa eficácia, que vão pressionar o sistema público e de educação e terminar privatizando. Isso tem por trás uma intencionalidade. E a intencionalidade que tem nesse documento da Secretaria de Ações Estratégicas não é aquela de fortalecimento do setor público de educação. Mas muito pelo contrário. Estas políticas no cenário internacional levaram à destruição do magistério. O magistério americano está em frangalhos com essas políticas. Com uma taxa de evasão nos quatro, cinco primeiros anos que chega a quase 50%. Do que? De evasão. Dos alunos? Não, do professor. Do professor? É. Quase 50%. Quase 50% nos quatro primeiros anos. Está certo? Ou seja, uma evasão brutal. Porque houve uma banalização da profissão. E uma desmotivação. Porque com esse grau todo de pressão sobre o professor, foi o que os professores de Nova York responderam quando eles pararam de pagar bônus lá porque não deu certo. Aí quiseram saber por que não funcionava o bônus na cidade de Nova York. E foram entrevistar os professores. E eles encontraram questões do seguinte tipo. O professor respondia, bem, veja, a gente não tem motivação de ensinar só pelo dinheiro. Claro que o dinheiro conta. Mas a nossa maior recompensa com o professor é que os nossos estudantes cresçam. E isso não conta dentro dessa política, dessas ideias de pressão e de pagamento de bônus e avaliação que terminam só o quê? Expondo o professor à sociedade como um incompetente, como um relapso. Como acabou de fazer agora o Instituto Ayrton Senna no Brasil, com uma declaração da Viviane Senna de que os professores não são responsáveis. Por isso que as crianças não aprendem. Ou seja, essa política destrói o magistério, como destruiu nos Estados Unidos, como destruiu no Chile, e destrói o serviço público, porque ela é usada fundamentalmente para justificar a privatização do serviço público, a privatização das escolas. Fecham-se escolas hoje dentro dos Estados Unidos a centenas, por conta de resultados de processos de avaliação nos distritos. O que na verdade está virando todas o oeste. Pois é. Então veja que há muita intencionalidade por trás dessas ideias. Ou seja, elas não funcionam do ponto de vista da educação, da melhoria da educação. Mas elas funcionam, um, para privatizar a educação pública, destruir o magistério e criar um belo mercado de investimentos e de dinheiro, um mercado rentabilíssimo, que no caso dos Estados Unidos chega quase a um trilhão de dólares. Ou seja, tem muita gente interessada nesse dinheiro todo da área da educação. E esse tem sido o móvel destas ideias. Claro, você tem aqui dentro, não significa dizer que nada se aproveite do documento. Mas ele é... Não dá para você fazer uma análise dele para melhorá-lo na medida em que os seus conceitos fundamentais estão equivocados. Tem algumas ideias que você até poderia aproveitar. Mas como os conceitos dele... Tem ideias genéricas que fazem ideia de qualquer projeto educacional de qualquer país. Mas a ideia central dele, ou seja, a ideia de uma política pública de pressão, quando ele propõe, por exemplo, trocar, até demitir diretor de escola, etc. Essa ideia de que a pressão produz resultados, essa ideia é equivocada em educação, foi testada nas políticas públicas, não dá resultado. E no Brasil, se nós entrarmos por essa linha, nós vamos ter outra década perdida. Doutor Carlos, foi bom conversar com você. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Queria agradecer a sua presença aqui. Nós falamos sobre o documento preliminar aqui, a Pátria Educadora, divulgada pelo Ministério Estratégico da Presidência da República. Que esse documento ainda vai dar muito o que falar. Porque ele surgiu como... Na verdade, não é um documento, nem está implantando nada. É um debate sobre essa necessidade de mudar a educação. O que ele propõe mudar para enfrentar esse século XXI. Eu acho que o século XXI tem que ser enfrentado mesmo. Que todos concordam que a educação tem que melhorar, acho que isso é negável. Mas temos que procurar os caminhos e os caminhos através do diálogo. Perfeito. Muito obrigado, Luiz Carlos. E até o próximo Palavras Cruzada. E até o próximo Palavras Cruzada.